Então, para. Nossa! Caiu 30, filha da puta, na... Na base militar, mano. Ah, eu não baixei o K-Lite Codec Pack. Você usa o K-Lite também, Tris de Codec, hein? Mano, eu uso um que o Funk instalou para mim, quando ele instalou o Handbrake lá. Cabe o nome? Sei não. Eu já vejo, professor. Maru. Eu tenho que ver esse tutorial do Handbrake de novo aí, mano. Eu uso o K-Lite, mas ele é muito bugado, velho. Porra, eu já vi o Funk instalar esse bagulho para mim 10 vezes. E se for para eu instalar agora, eu não sei. Formatar meu PC. Handbrake, Sony, Vegas, 14. Já foi o primeiro idiota, já. Otário. Nossa, que dó, velho. Coitado. Ele pegou um revolver, mano. Eu estava de pistolete. Não teve tempo de recarregar, não. Battlegrounds? É, eu estou solo aqui. É, ele não quer jogar para a gente, não. Eu estou testando aqui a gravação. Podia testar do U. Por que não podia testar do U? Porque eu vou sacanear, eu vou quitar. Eu estou jogando para morrer aqui, filho. É o K-Lite, ô. O K-Lite, né? E a gente não joga para morrer também? É, não. A gente joga para ganhar, ué. Eu estou jogando aqui. Vou entrar em qualquer fight que eu venho aqui. Eu vou entrar, filho. Ué, é assim que joga o Battleground, filho. A gente não faz assim, eu só joga para ganhar, mano. Então, eu não estou jogando para ganhar, eu estou jogando para perder, mesmo. Ah, o que é esse? Ah, caralho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que foi o lag do jogo, mesmo. Então, para. Já pode ficar pelada. Mas vocês estão me ouvindo. Problema, porque o skim está aqui. Vai, reitiano. Puta, fiz um loot maneira. O site que tem autoriado o Handbrake está fora do ar. Não? Tem uma parada que eu nunca consegui curtir, velho. O que é? Handbrake. Porra, é que você não usa o lag. Não. É porque no Vegas não muda nada, mano. Tipo, no que você precisa fazer. Mas renderiza no tempo do vídeo. E o arquivo fica minúsculo para enviar para o YouTube. Processo instantaneamente. Então, até, estou ligado. Tem uma pausa de vantagem, mas eu nunca consegui. Eu não sei que isso. Usava e aí eu perdia tempo com ele, está ligado. Então, sempre foi uma parada que... Mano, o Vegas é normal. Tipo, você clica para renderizar, abre o automático. Ah, é que ele funde o Vegas com o... O Handbrake. Ah, eu não sabia, tá. Isso eu não sabia, não. Essa informação é nova para mim, pessoal. Ai, que merda. Fechou fora da base militar. Eu tenho que sair. Oh, 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 oh. Vai me mamando. Hum, 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 hum. Então, para. Já pode dar uma mamada. Não repara. Se a piroca está encebada. Se a piroca está encebada. Depois que mama ela fica lustrada. Rapaz? Se fosse uma discuridão... Cara, é o Gordogs fazendo live no YouTube. What? Eles fazem, às vezes. Ele está fazendo live do Discord. live do Discord, se liga. Live do Discord, é isso? É, ele está com o atal do Discord. Conversando com a galera no chat do Discord. Maneiro. Essa foto dele de fofô é muito boa. É muito boa. Ele é genial, né, mano? De fato, o Gordogs é um dos caras que me dá mais risada na internet, mano. Fora que ele é gente boa demais. Eu lembrei daquela vez quando a gente estava lá em São Paulo, acho que naquele evento no Ubisoft, que a gente foi para um restaurante lá, lembra que ele estava lá? Aham. E aí, ele estava vendo a luta, moto é um bom. Aí, quando ele levantou para ajeitar a cadeira, o cara socou o outro, caiu, acabou a luta. Ele ficou com uma cara assim, ele abriu a boca e ficou olhando assim, mano, não acredito. Eu não acredito. Como assim? Acabou? Já acabou mesmo? Já acabou. Filho da puta! Filho da puta! Que raiva, velho. Correi pro lado errado também. Bom, queridos. O jogo rodou lisão. Vamos ver se a gravação ficou boa. E sete. Sete sete cento. É mesmo, a gente tá rodando essa porra pra todo mundo. É, é um PC bem básico, assim. O processador acho que é a parte mais cara, mas nem custa tanto, assim. O processador sete sete zero zero é quase dois pau, mano. É, é do quase dois pau pra público. É então, mas é que o da nova geração é o mais básico. É o set mais básico da geração. Maluco, o suporte da Microsoft é um absurdo, né, velho? O cara só faltou me passar o endereço da casa dele e falar, pô, vem aqui tomar um café, cara, conhecer minha mulher, criança, vem passar um final de semana aqui em casa, eu faço um churrasco. Marcos? É, não, ele começou me chamando de Marcos, aí depois ele teve que me perguntar o nome completo pra verificar os bagulho da licença lá e tal. Aí ele falou, pô, desculpa, eu tava te chamando de Marcos. Eu, eu quase peço desculpa, eu falo, pô, mano, você tá quase me oferecendo um café aí, velho, pode me chamar de Joelma se quiser, foda-se. Mas resolveu o problema? Resolveu, ele falou que eu posso instalar qualquer versão que eu quiser, ou Windows 8 ou Windows 10. Fala aí, mano, sou... O cara te liga em um minuto, mas não vai parar. Eu quero jogar um Foros, aquele jogo de carrinho, vrum, vrum, sabe? Aquele de carrinho...